Olá, bom dia, seja bem-vindo, nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Já passou aquele café quentinho? Já está pronto para conferir comigo as notícias do Brasil e do mundo? Vamos começar essa quarta-feira, dia 16 de agosto, bem informados. Vamos então de destaques. Começa a valer hoje o aumento da Petrobras nos preços da gasolina e do diesel. Falha que afetou todas as 26 unidades da Federação, exceto Roraima, é investigada. Polícia Federal e Agência Brasileira de Inteligência devem apurar se houve ação humana. Um telefonema entre Lula e Biden deve acontecer hoje para tratar de programação na Assembleia Geral da ONU. E ainda, o telescópio James Webb descobre uma das galáxias mais antigas do universo. A gente se conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A gasolina e o diesel ficam mais caros nas refinarias a partir de hoje. O reajuste anunciado pela Petrobras é o primeiro desde o fim da política de paridade internacional dos combustíveis em maio. Vamos conferir juntos o que muda. Com o aumento do preço da gasolina para as distribuidoras, o litro, que tinha preço médio de R$ 2,52, aumentou 16,3%, o que corresponde a R$ 0,41 e sobe para R$ 2,93. Segundo a Petrobras, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da estatal no preço ao consumidor deve ser em média de R$ 2,14 a cada litro vendido na bomba. No ano, a variação acumulada do preço de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras ainda tem uma redução de R$ 0,15 por litro. Já o litro do diesel tem um aumento de 25,8% na venda nas refinarias, passando de R$ 3,02 para R$ 3,80, um acréscimo de R$ 0,78. Considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras fica em média de R$ 3,34 a cada litro vendido na bomba. Os reajustes dos combustíveis já eram defendidos pelos agentes do mercado há algumas semanas, devido à forte valorização do petróleo no mercado internacional. Segundo a Abicom, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o preço da gasolina nos polos da Petrobras está defasado em R$ 0,90 e o do diesel em R$ 1,18. Esse é o primeiro aumento anunciado pela Petrobras desde a extinção da política de paridade internacional dos combustíveis em maio. Depois dessa decisão, os valores só tiveram quedas. E agora a gente fala sobre o apagão nacional que aconteceu nesta terça-feira e afetou 26 unidades da federação, com exceção de Roraima. A Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência devem investigar as causas da falha e se houve ação humana. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico e o Ministério de Minas e Energia, a falha aconteceu no Sistema Inteligado Nacional. O ministro Alexandre Silveira afirmou que o apagão foi causado por uma sobrecarga no Ceará. Ele também citou outro evento, em local ainda não identificado pelas autoridades. Silveira ainda disse que a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, devem investigar se o apagão pode ter sido causado por ação humana. O Operador Nacional do Sistema Elétrico identificou uma separação elétrica no sistema interligado por volta das oito e meia da manhã desta terça-feira. Na prática, as regiões norte e nordeste do país foram desconectadas do sul e do sudeste. Com o incidente, o órgão realizou uma ação controlada proposital para evitar que o problema na rede se espalhasse. Segundo o operador, foram detectados 16 mil megawatts de interrupção de energia. Para que haja um evento dessa magnitude, graças à robustez do nosso sistema, há de se haver uma redundância de fatos relevantes. E um desses fatos já está detectado pelo ONES, que foi no norte do nordeste, mais precisamente no estado do Ceará. O outro ainda não se sabe se foi no Xingu. O estado de Roraima foi o único que não registrou falta de energia. Isso porque o estado não está conectado ao sistema interligado nacional. De acordo com o ministro de Minas e Energia, o Sistema Nacional de Energia foi completamente restabelecido às 2h49 da tarde de ontem, com 100% dos consumidores com serviço recuperado até o fim da tarde. Além de afetar moradores, a falta de energia complicou alguns serviços públicos, como semáforos e metrô. O problema também interrompeu o fornecimento de água de algumas cidades. Escolas precisaram dispensar alunos. Comércios tiveram prejuízos e até suspensão de consultas em hospitais. Mais dois suspeitos morreram durante confrontos em operação policial no Guarujá, no litoral de São Paulo. Com isso, chegou a 18 número de mortes na cidade, desde que foi deflagrada a ação em resposta ao assassinato do PM da Rota, Patrick Bastos Reis, no dia 27 de julho. As últimas mortes foram registradas em confrontos em momentos diferentes. A primeira troca de tiros aconteceu por volta do meio-dia, no bairro Paicará, em Vicente de Carvalho. O segundo confronto aconteceu no meio da tarde, próximo à travessia de Balsas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que, em 16 dias da Operação Escudo, 447 pessoas foram presas, sendo 153 procurados da Justiça. Além disso, foram apreendidos 865 quilos de droga e 58 armas. E mudando de assunto, a estatística mostra que a alternativa para as pessoas que querem alugar um imóvel no Rio de Janeiro e não ganham muito, precisam procurar bairros com maior violência, entre os valores onde estão os valores mais baixos. De cada 10 bairros da cidade, 9 subiram de preço no último ano. A reportagem é do Anderson Nascimento. Quem gosta da cidade maravilhosa precisa se preparar para arcar com as despesas, a fim de ter essa vista da janela de casa. Nós, especialistas, costumamos recomendar que o valor do aluguel não ultrapasse 30% da renda bruta mensal da pessoa. Morar no Rio está se tornando luxo e o novo índice de aluguel Quinto Andar e o Imóvel Web demonstrou que 9 em cada 10 bairros da cidade registraram aumento do aluguel nos últimos 12 meses. Se compararmos 2019 com 2023, quando começou o índice, podemos perceber que, além da pandemia que aconteceu no Brasil, houve também a preocupação em relação à infraestrutura. A Zona Sul concentra os bairros com a maior alta de preços. Ipanema lidera o ranking, com um aumento de quase 53%. O preço médio do metro quadrado para locação chegou a R$ 95,00 em julho, quase R$ 33,00 a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. Após Ipanema, os bairros que mais valorizaram no último ano foram Leblon, Flamengo, Copacabana, seguidos de Maracanã, Andaraí, Jacarepaguá, Centro, Barra da Tijuca e Botafogo. Uma forma de economizar em meio à alta dos preços é a negociação. Bom, para você que pretende alugar, é importante você observar o tempo do contrato. Então, para que venha baixar o seu aluguel, geralmente os contratos são feitos em 12 meses. Você mesmo pode propor um tempo maior e com um valor menor. Outro fator que eleva o preço do aluguel é se o contrato inclui mobília e vaga na garagem. O que também aumenta o valor cobrado é a vizinhança. Se tiver escola, comércio, acessibilidade e opções de transporte. E isso também entra na conta. Enquanto algumas localidades tiveram aumento no valor do aluguel, outras tiveram queda. O Instituto de Segurança Pública do governo do Rio identificou os bairros que tiveram maiores incidências de violência no ano de 2022. E a Zona Norte está à frente de todas as outras, quando o item em questão é o índice de roubos. O que tem acontecido na Zona Norte é, além de falta de infraestrutura, a violência que tem chegado a números alarmantes. Dos 33 bairros monitorados, apenas dois tiveram desvalorização. Cascadura e Caxambi, ambos, na Zona Norte. Mas o Rio não ocupa o primeiro lugar dos aluguéis mais caros do Brasil. Quem lidera é a cidade de São Paulo, que detém o título da capital mais cara para se alugar um imóvel. O aluguel de uma casa de 50 metros quadrados chega a custar R$ 2.350,00 em média. Seguido de Pernambuco, onde o mesmo imóvel custa R$ 2.177,00 mensais. O terceiro lugar fica por conta do Paraná, com aluguel de R$ 2.074,00. E só em quarto lugar está o Rio de Janeiro, com aluguel médio de R$ 1.963,00 mensais para um apartamento em Ipanema. O direitista Santiago Penha tomou posse nesta terça-feira da presidência do Paraguai e prometeu trabalhar pela prosperidade do país, ao assumir o cargo em uma cerimônia na qual esteve acompanhado do presidente Lula, além de outros líderes da América Latina, do rei Felipe VI da Espanha e do vice-presidente de Taiwan. Economista de formação com estudos nos Estados Unidos, Penha garantiu que em seu mandato pretende transformar o Paraguai em um centro de integração latino-americano. Santiago Penha foi eleito em 30 de abril, garantindo mais cinco anos de hegemonia ao Partido Colorado, que governa o país há quase 70 anos, desde a ditadura de Alfredo Stroessner, que foi de 1954 a 1989. A exceção foi a gestão do ex-bispo de esquerda Fernando Lugo, de 2008 a 2012, alvo de impeachment há meses de concluir o mandato. Em turno único, ele superou o liberal Efraim Alegre com a vitória mais folgada da legenda contra a oposição em 25 anos, 42,7% a 27,5%. Mesmo formando uma coalizão da centro-esquerda à centro-direita, Alegre não conseguiu superar a máquina política rival, a maioria dos funcionários públicos, por exemplo, são filiados ao Colorado. O novo presidente instituiu na ideia de inserir o Paraguai nos mercados globais e na América Latina, reforçando sua localização estratégica e focou boa parte do discurso de 30 minutos na política externa. Veja a seguir, um telefonema entre Lula e Biden deve acontecer hoje para tratar de programação na Assembleia Geral da ONU. E ainda, telescópio James Webb descobre uma das galáxias mais antigas do universo. Os detalhes você confere depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E voltamos com mais notícias agora sobre saúde no Rio de Janeiro para você. Começou uma nova etapa no Rio de Janeiro na busca de medidas de prevenção para cuidar melhor da saúde dos jovens e dos adolescentes. A Prefeitura do Rio lançou ontem, nesta terça-feira, na rede municipal N-Frank, em Laranjeiras, o programa Vacina na Escola. Vamos ver. A imunização nas redes de ensino tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal da população carioca e oferecer imunizantes de rotina, como Covid, varicela, febre amarela, hepatite A, entre outros. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nesta primeira etapa serão atendidos mais de 600 mil alunos da educação infantil e do ensino fundamental. São mais de 1.500 unidades municipais, incluindo espaços de desenvolvimento infantil, além de 309 creches conveniadas e 61 escolas particulares. Segundo a Prefeitura, escolas particulares interessadas em levar a vacina aos seus alunos podem procurar a divisão de vigilância em saúde da região. Os pais poderão também acompanhar a vacinação e, caso não consigam comparecer, devem mandar pelo aluno o termo de autorização assinado. Lembrando que, na última quinta-feira, também iniciou a campanha de vacinação contra a Covid-19 em escolas públicas da rede municipal. O lançamento aconteceu na quadra da Escola Municipal Rodrigo Melo Franco Andrade, no Andaraí, na Zona Norte. A previsão é de que, em 40 dias, todas as escolas recebam as equipes de saúde e se tornem postos de imunização. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar 200 mil crianças nos próximos 15 dias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um telefonema agendado para hoje com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Na conversa, os dois chefes de Estado devem falar sobre a programação para a Assembleia Geral da ONU, que acontece em setembro. A conversa com Joe Biden faz parte da agenda oficial de Lula para esta quarta-feira. O telefonema está marcado para as 12h45, no horário de Brasília. Os dois devem discutir a programação prevista para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. A cúpula está programada para ocorrer em setembro, nos Estados Unidos. E, por tradição, Lula fará o discurso de abertura do encontro em Nova Iorque. Lula e Biden já tiveram agenda bilateral em fevereiro deste ano. Em encontro na Casa Branca, em Washington, os dois defenderam a democracia e ressaltaram a importância de uma parceria entre os dois países no combate às mudanças climáticas. No último mês, o presidente americano afirmou que espera se reunir novamente com Lula para discutir a defesa do meio ambiente. Biden convidou o presidente brasileiro para um compromisso em conjunto durante a Assembleia Geral da ONU. Ele deseja contar com Lula em um evento sobre a defesa do trabalho decente. Subiu o número de mortos nos incêndios florestais no Havaí. Até o momento, foram contabilizados 99 óbitos, mas a expectativa é que o número aumente. O presidente norte-americano Joe Biden lamentou o ocorrido e falou sobre a intenção de visitar o local. O Estado americano foi palco dos incêndios florestais mais mortíferos do país em um século. No arquipélago vulcânico, o democrata pretende avaliar os estragos e confortar os sobreviventes. Minha esposa Jill e eu vamos viajar para o Havaí assim que pudermos. De acordo com Biden, a Agência Federal de Gestão de Emergências já aprovou 50 mil refeições, 75 mil litros de água, 500 camas, 10 mil cobertores, bem como outros suprimentos de abrigo para sobreviventes. A FEMA também autorizou pagamentos únicos de 700 dólares por família para pessoas que foram deslocadas. O equivalente a quase 3 mil e 500 reais. Compreendo com as sanções impostas pelos países ocidentais, a Rússia decidiu criar o rublo digital, afirmando que irá proporcionar mais segurança nos pagamentos. O projeto ainda está em fase de ensaio. O Banco Central da Rússia havia anunciado na semana passada que 12 instituições financeiras e 600 indivíduos estavam testando essa fase de ensaio. No momento, eles poderão efetuar pagamentos em 30 pontos de venda localizados em 11 cidades do país. A longo prazo, as operações serão gratuitas para os cidadãos e com uma comissão mínima para as empresas, disse o Banco Central russo. O objetivo de Moscou é limitar o impacto das sanções impostas pelos países ocidentais após a ofensiva na Ucrânia. O rublo digital é controlado diretamente pelo Banco Central do país e armazenado em carteiras eletrônicas. As autoridades afirmam que o rublo digital tornaria os pagamentos mais seguros, mas alguns analistas acreditam que a introdução de uma moeda digital permitirá ao governo controlar ainda mais seus cidadãos. Após dois dias à deriva, quatro surfistas australianos e dois indonésios foram resgatados na costa da Indonésia. As equipes de resgate encontraram o grupo utilizando pranchas de surf e isopor. As buscas agora se voltam para o Indonésio desaparecido. Os seis resgatados foram levados para o resort de Pinang para receber mais atenção médica. Acidentes marítimos ocorrem com frequência no arquipélago do sudeste asiático com cerca de 17 mil ilhas, onde as pessoas dependem de balsas e pequenos barcos para viajar, apesar dos padrões de segurança precários. Um novo estudo realizado pelo Imperial College London mostrou que ser uma pessoa com hábitos matutinos pode, de certa maneira, ter alguma relação com o desenvolvimento do Alzheimer. A pesquisa observou mais de meio milhão de indivíduos e analisou suas informações genéticas e seus padrões de sono. Aqueles com o dobro de risco genético de Alzheimer tinham 1% mais probabilidade de ser uma pessoa que costuma ir para a cama cedo, que acorda cedo e que pareciam dormir menos. Mas é necessário deixar claro que esses resultados não significam que o hábito resulte em demência ou que todas as pessoas matutinas vão ter Alzheimer no futuro, mas que pode ser um indicativo precoce da doença. Os pesquisadores disseram ter descoberto que aqueles que estão geneticamente em risco de contrair Alzheimer têm maior probabilidade de ser pessoas matutinas, mas que não foi encontrado nenhum efeito dos traços do sono sobre o risco da doença, que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometendo habilidades de pensamento e a capacidade de realizar as tarefas simples do dia a dia. O primeiro sintoma e o mais característico é a perda de memória recente. Com a progressão da doença, vão aparecendo sintomas mais graves, como a perda de memória remota, ou seja, dos fatos mais antigos, assim como irritabilidade, falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de se orientar no espaço e no tempo. Embora não haja cura, o paciente precisa ser acompanhado. No Brasil, os centros de referência do Sistema Único de Saúde oferecem tratamento multidisciplinar integral e gratuito para pacientes, além de medicamentos que ajudam a retardar a evolução dos sintomas. Segundo o Ministério da Saúde, é estimado que 1 milhão e 200 mil brasileiros têm Alzheimer e 100 mil novos casos são diagnosticados a cada ano. A galáxia Maíze, avistada pelo telescópio espacial James Webb no último ano, é uma das galáxias mais antigas já vistas no universo, formada há cerca de 13 bilhões e 400 milhões de anos. Olha que interessante, ela recebeu este nome em homenagem à filha do astrônomo que a viu pela primeira vez. De acordo com um artigo publicado na revista Nature, embora a galáxia não seja tão longeva quanto pensava a equipe de astrônomos da Universidade Norte-Americana do Texas, ela ainda é uma das quatro mais antigas já observadas e foi uma das primeiras galáxias distantes já identificadas pelo James Webb. Além de ser a primeira a ser confirmada espectroscopicamente para avaliar o quão antiga é uma galáxia, os astrônomos tentam inferir quando a luz observada saiu do objeto. Isso é feito medindo o desvio para o vermelho, ou seja, a quantidade de cor que foi deslocada devido ao seu movimento de afastamento. De acordo com os pesquisadores, quanto mais voltamos no tempo, maior é o desvio para o vermelho de um objeto. As estimativas são feitas com fotometria. O telescópio espacial da NASA foi projetado para enxergar em grandes distâncias por conseguir identificar a luz infravermelha muito bem. À medida que a luz viaja dos rincões do espaço até aqui, a expansão do universo estica o comprimento das ondas luminosas que diminuem de frequência. Por isso, em astronomia, enxergar longe significa visualizar bem o vermelho e as cores invisíveis abaixo dele. A equipe da Pesquisa Científica de Liberação Antecipada da Evolução Cósmica, responsável pelo estudo, solicitou medições de acompanhamento com o instrumento eletroscópico NISPEC do James Webb. Ele é capaz de dividir a luz de um objeto em muitas frequências para identificar com mais precisão sua composição química, emissão de calor, brilho e movimento relativo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho